Comerciantes entram na justiça contra a cobrança da TACIM, a taxa contra incêndio cobrada pelo governo estadual. O pagamento dessa taxa vence amanhã, sexta-feira, mas um pedido de liminar aguarda análise da justiça para derrubar a cobrança considerada inconstitucional. A lei é de 1982 e regulamentada a cobrança por meio de um decreto desde 2009, exige que estabelecimentos comerciais, indústria e apreciação de serviços paguem a TACIM, a taxa contra incêndio. A cobrança é feita com base na metragem do espaço predial dos estabelecimentos. Existem empresas em Mato Grosso que pagam mais de R$ 100 mil dessa taxa. O advogado da Câmara de Dirigentes Logistas e da Federação das Câmaras de Dirigentes Logistas, entidades que já pela segunda vez acionam a justiça para derrubar a cobrança, por um simples motivo. A TACIM é considerada inconstitucional. Se não sair a decisão até sexta-feira, acatando a liminar solicitada pela Federação, nós orientamos aos comerciantes que recorram administrativamente através dos seus contadores para suspender o pagamento, porque uma hora ou outra isso vai ser julgado inconstitucional, essa lei, sem dúvida, como de fato já o STF considerou. Os empresários aguardam uma posição da justiça até a próxima quinta-feira, quando vence as 72 horas concedidas pelo Tribunal de Justiça para o posicionamento do Procurador-Geral do Estado de Mato Grosso. Até lá, é claro, a expectativa é que seja acatado o pedido de liminar, já que a TACIM vence no próximo dia 29. Mas o setor de postos de combustíveis, por exemplo, já orienta os empresários para questionar na justiça a cobrança dessa taxa, reavendo os valores pagos, como também a suspensão de maneira administrativa, para não ter que pagar mais a taxa de 2019. São dois fatores. O primeiro é, vamos parar com esse penduricalho de ficar colocando nas costas do empresário, entre aspas, do consumidor, da sociedade, porque o empresário repassa isso para os preços, e vamos usar melhor o recurso que a gente tem, com mais parcimônia, de uma forma mais adequada, que nós acreditamos que o que arrecada é mais do que suficiente para ter uma gestão que atenda aos anseios e às necessidades da sociedade. Então, vamos lá.